Música Olha aí gente que tem alguém com uma cara, hein? Que puxada, saiu? Que que é isso aqui na pista agora? Agradeçoado Pra ficar bonito amanhã de hoje Vou dar as minhas cavidades A venção dela Vamos com a semana de hoje Vamos com, 45,31 Pela altura é 7,197 151 km E que eu gostei de acelerar, porque ele está na fila do récord. Os 100 metros, 4,5 metros, os 201 metros, 719 metros. Lita a imagem que se vê e merece os aplausos de vocês aqui na arquibancada para pôr o piloto de Cascabela, olha aí o que vai aparecer, você vê hoje. Os 100 metros, 4,5 metros, os 201 metros, 719 metros. Lita a imagem que se vê e merece... Que som de bola, que gostou do barulho! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho